Olá família canaão mais apaixonada por carro do planeta vocês estão bem estão suave sobe na nave espero que esteja tudo ok com vocês estamos de volta mais uma vez com um conteúdo bacana para vocês mas antes de eu falar sobre o conteúdo galerinha eu vou pedir para você galerinha se inscreve no canal ajuda a nós aí cara ajuda a nós crescer a gente tá aí há seis anos e não bateu uns 5.000 inscritos sabe a gente fica vendo esses um telinha aí os cara que lá com 300 400 mil seguidores de cara e o cara não tem conteúdo nenhum os cara agora onda desde ficar lavando o carro para criar conteúdo lá meu pelo amor de Deus tem que ensinar a galera ensinar a galera fazer entendeu o real o dia a dia virou modinha agora cada um carro abandonado lá voeiro porque é um conteúdo aí fica melhor meu realidade galera realidade essa aqui que eu vou mostrar para vocês tá bom ajuda eu aí cara a gente tem que ter um de nós lá em cima para bater de frente com esses cara mentiroso aí fica criando um monte de narrativa para você comprar material para você ficar fazendo curso deles aí ó tem cara rico e milionário aí ó dando curso falando que você vai fazer o curso dele vai virar para o cara e não é nada disso ah meu caramba ajuda a nós aí galerinha tem que ter um cara humilde aí entendeu que vem na periferia mesmo aí a gente fala favelado mesmo é isso aí ó bater de frente com esses caras aí tem espaço para nós também mas para isso eu conto com a ajuda de vocês ok não sei mais de longa galerinha depois da vinheta vocês vai saber o conteúdo quem assistiu o vídeo passado já vai tá ligado quem não assistiu volta aí para trás um vídeo assiste aí que esse conteúdo é top continuação hein tamo junto aí depois da via bora e bem família estamos de volta então olha só para você que viu outro vídeo você que não viu vai ter que botar um vídeo aí atrás aí né que nem eu falei no começo a gente fez um nivelamento desse carro tá no outro vídeo a gente mostrou como a gente fez o nivelamento ficou top pra caramba ó bem fosso mesmo bem fosso caramba tá acesa não tá nem pegado o que a gente vai fazer galerinha eu vou fazer um colimento aqui agora tá vou fazer o primeiro corte e vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer fazer um segundo corte rápido demais vou fazer só um pedaço aqui eu vou botar a fita e não precisa mesmo botar a fita né galera eu vou botar a fita aqui né é costume tá olha aqui eu vou fazer o polimento nesse pedaço aqui vou deixar esse pedaço vou fazer nesse pedaço deixar aqui tá qual que é o setup meu setup com um corte super agressivo polimento também vai ser um pouco agressivo porque o lixamento é o polimento em si ele é agressivo né mas aqui a gente vai mostrar para vocês como que a gente vai fazer uma etapa da vou zerar uma etapa bora lá prata uma etapa será que tem como vou zerar uma etapa ó aqui e depois eu não vou polir inteiro galera que vai demorar vou polir aqui vou mostrar o setup vou trazer ela finalizada não tem porque mentir o canal da simplicidade não vou usar o produto nada vou mostrar aqui na íntegra para vocês que eu resolvo isso aqui numa etapa só numa etapa só tá bom bora lá então o que que eu vou usar aqui rotativa e a boi não de de sete ou de oito não sei como é que é ser sete sete ou de oito tá bora lá ó massa de polinho sem luvinha não tem luvinha não na mão mesmo olha lá a primeira você vai colocar um uma medida aí bem ó bastante ó porque a boi não é nova e não tem luvinha não tem luvinha galera acabei de abrir ó galera uma dica aí quando você pegar uma boi não nova é de lã você pegou abriu ela antes de colocar na máquina você molha lava ela lava 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 porque senão fica voando aquele esposinho sabe aqueles pedacinho de lá depois na hora de secar você seca vai apertando a mão nela assim com a máquina ligada até sair tudo aí não ficar cheio de de pó ó bora lá então começando vou espalhar ó vou usar 1.800 tá 1.700 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 lembrando que a galerinha nossa aqui top lembrando olha que top não faz você tá zelado aqui no etapa só ó galera lembrando que a boi não é nova então vou ter que passar mais uma vez tá bora lá você não põe na boi não não eu prefiro aqui na na lata mesmo aqui tá ó 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 Vamos lá. Galerinha do céu! Boina nova é vida, meu irmão. Olha só. Aqui, uma etapa. Já tá pronto esse aqui. Galerinha, se eu usar o álcool zucropílico, que vocês já viram nos outros vídeos aí, não vai ter problema nenhum, porque eu tirei todo composto. A massa de polir nova, da nova etária, ela foi reformulada, então tem a abrasiva desrefinada. Demora mais um pouquinho pra quebrar, mas como a boina é nova, ela quebrou rapidão. Aí, olha só. Vou mostrar pra vocês agora. Não vai ter outra mão, não vai ter só isso aí mesmo, galerinha. Não vai ter outro não, tá? Já vou ao vivo, sem corte, que eu tô fazendo uns vídeos sem corte, galera. Sem corte, olha. Vocês já estão vendo aí, né, cara? Não tem jeito, ó. Não tem risco, não tem sinal de lixa, não tem nada, galera. Eu vou acender aqui, ó, até uma luzinha, o flash. Olha aí, pra vocês verem como é que eu não tô mentindo. Tá vendo aqui, ó? Aqui tá muito, 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 muito. Olha lá como é que tá. Como é que ele tá? Fosco, 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 inteiro. Tá bom inteiro, galera, inteiro. Ó. Agora você vai ver aqui tá a marca, você vai ver a hora que a luzinha entrar lá, ó. Ó, já entrou a primeira do teto e agora, ó. Olha se tá em alguma coisa em volta da luz. É uma... Meu Deus. Meu Deus. Olha que corte limpo, rapaz. Cê é doido. Olha que corte limpo. Meu, não existe, galerinha. Olha só. É, composto, não sei o quê. Composto. Eu vou mostrar, eu tenho vários compostos ali, caramba. Não tem nada a ver com composto, mas sim com operacional. Rotativo aqui, ó. Aqui agora cê passa uma cera e entrega. Uma etapa só. Uma etapa. E eu venho falando isso faz muito tempo. Quando eu comecei a falar em pulimento em duas etapas, ninguém falava. Sabe? Aí eu comecei a fazer em duas etapas, foi surgindo os produtos, né? Aí foi surgindo os produtos. Mas eu já falava bem antes, galerinha. Olha aí os pigmentos saltitantes. Olha aí. Olha aí esse tipo de polimento. Olha aí. Tá até... Olha isso. Olha isso. Olha isso. Fala pra mim, prata. Ó. Fala pra mim. Uma etapa só. Polimentinho. Top, 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 top. Se você fizer um refininho aqui com o V20, fica mais top. Já tá top. Uma etapa só. Uma etapa. Olha aí. Não, vamos aqui. Vamos ver se dá pra ver. Não dá pra ver. Aí, aí, aí. Aí. Olha aí. Galerinha, não tem... Olha só você aí. Olha aí. Que top, né, bicho? Ó. Ó. Vai, 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 vai. Eita, noooos. Hã? Top dos top? Então é isso. Tamo junto aí, tá, galerinha? Esse... Não tem, né, cara? Não tem o que falar, mano. Olha só. Não tem o que falar. Tá? Então é isso, galerinha. Depois eu vou voltar pra mostrar como é que ela vai ficar, tá? Pera aí. Vamos voltar à cama. Eu vou virar aqui. Então é isso, galerinha. O conteúdo aí. Olha só, velho. Massa de polir, cara. Sim, lógico que tem... Eu gosto de usar muito o V20. Aí tem outros produtos, verniz macio, verniz. Ah, tem bastante. Tem Lincoln, que eu tenho bastante também. É... Produtos da Lincoln. Também tem produtos polidores da Norton. O Lincoln. É... Alta América. Eu tenho um... Vônix. Eu tenho um... Merzena. Eu tenho um... Cara, eu tenho bastante. Já mostrei pra vocês. Vou ficar mostrando aqui também, né? Vocês sabem que eu não ia mentir pra vocês. Galerinha, mas eu sempre... O que eu mais uso é a massa de polir, cara. Não tem... Não tem como. Não tem. Tá? Tá muito antes aí da galera falar em polimento em uma etapa. Eu comecei a falar em duas. Aí, em uma etapa. Eu já fazia. Se você ver vídeo, eu pulimento em uma etapa lá atrás. No começo do canal. Eu já fazia em uma etapa só. E a galera vem desenvolvendo produto pra fazer em uma etapa só. E eu já fazia com a massa de polir no Abrecar. Na época eu pagava acho que 5 reais, eu acho, na massa de polir. 5 foi pra 10. 10. Depois pra 15. Ó, amor. Hoje tá 80 reais. Você tá de brincadeira também, né? Então é isso, galerinha. Daqui a pouco a gente volta. Vou mostrar pra ela. Vou fazer o meu procedimento nela toda. Eu vou mostrar pra ela como é que ela tá toda. Pera aí. Eu vou mostrar como é que ela tá toda. Pra vocês verem depois, ó. O nivelamento é isso aqui, ó. 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 Lixada inteira. Fosca, fosca, fosca. Aquele processo, tá? Sabe, galera? Aí. Então, aquele processo dela lixada totalmente fosca. Ok? Olha aí. Aí. Totalmente fosca. E aí depois daqui a pouco a gente volta pra mostrar como que ela vai ficar. Tá vendo aí, né? Esse mesmo processo aí, o mesmo setup, tá? Já já a gente volta. Olha só a família como é que ficou esse polimento, cara. Naquele mesmo setup, tá, galerinha? Naquele setup lá que a gente seguiu, ó. Ó. Olha aí. Top das galáquias, meu irmão. Olha só que top, ó. Olha. Como que ficou liso, né, cara? Vocês viram como é que tava? Tava muito grosso. Muito grosso. Olha aí. Olha o teto que lisinho que ficou. Nossa, cara. Ficou top dos top, hein, cara? Ficou top, top, top. Olha como é que ficou liso. Ó. Ficou bonito, hein? Quer ver o teto? Olha aí o teto. Caramba, velho. Olha o teto. Ó. Olha aí. Meu Deus. Polimento top das galáxias, galera. Vou abaixar aqui pra vocês aí como é que ficou. Olha aí. Meu. Nivelamento top. O polimento ficou top. Olha aí. Ó. Galerinha, olha. Olha que top. Hum. Top, né? Ó. Eu curti demais. E vocês? Vou daqui pra lá pra vocês e eu brilho. Ó. Olha aí. Top dos top, galerinha. Então é isso aí, ó. Ó. Top, né? Ó. Top, top. Então é isso aí, galerinha. Esse foi o conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de comentar aí. O que que você achou? Comenta aí. Compartilhe. E se você não é inscrito no canal, galerinha, se inscreve. Ajuda a gente aí. Não paga nada, tá bom? Divulgue aí. Ajuda a gente a crescer. Para esse vídeo chegar em mais pessoas. A gente ajudar mais e mais pessoas. Tá bom, galerinha? Segue a gente no Instagram aí. Não esqueça de se inscrever. Tamo junto. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto